Fala galera, beleza meus nobres? Na calada da noite a MS vem e lança uma atualização hoje, dia 25, isso mesmo, e você já pode fazer essa atualização aí no seu PC Windows. No entanto, olha só esse submenu aqui, Compact OS, para você compactar o sistema, opção de energia, Safety Mode, você já pode entrar no caso com internet e sem internet, se você quiser, SFC Esquena para consertar o seu PC Windows e opções também de você reinicializar o seu PC. Calma, calabreso, que esse vídeo está chegando no canal para você. No entanto, hoje você vai aprender, nesse caso aqui, a fazer essa atualização rapidamente aí no seu PC Windows, lembrando que vai mudar a build do sistema. Se você observar, a versão que eu estou utilizando é 3737. Então, essa atualização saiu agora à noite e tem sim alguns detalhes muito importantes. Novos recursos foram adicionados, por exemplo, no File Explorer, tá? Inclusive, eu já fiz essa atualização no meu PC Windows, está aqui fazendo essa atualização, beleza? No caso, essa aqui, a 302. Lembrando que quem acompanha o canal já está por dentro dessa atualização há uma semana, duas semanas atrás que eu publiquei aqui para vocês, beleza? Então, deixa fazer a atualização, certo? O que tem de novo nessa atualização, vou até traduzir a página aqui da Microsoft, é com respeito ao sistema do File Explorer. Essa atualização agora traz recursos que você vai poder criar arquivos zip diretamente no sistema sem instalar um aplicativo de terceiro como 7zip, WinRAR e outros. Tudo isso foi adicionado agora nessa nova atualização, beleza? Aqui tem todos os detalhes do que está sendo implantado pela Microsoft, como vocês podem observar aqui, ó. Vários detalhes aqui do que foi adicionado, a distribuição normal, nova. Eu mostro os detalhes aqui da atualização, certo? E você, então, deve fazê-la o mais rápido possível no seu PC. Está aqui, ó. Os detalhes sobre essa atualização. Como eu disse, ó, novo. Deixa eu crescer um pouco aqui. Essa atualização, novo. Essa atualização adiciona o cartão de recomendação, novo. O botão mostrar a hora de trabalho está na barra de tarefas, novo. Essa atualização afeta o explorador de arquivos. Agora você pode criar arquivos 7zip e TAP, né? O arquivo está usando o menu de contexto. Então, está aqui o detalhe para você compactar, descompactar e criar outros arquivos aqui também. Oferece maneira de compactar um arquivo usando ferramentas como o GZIP, o BZIP2 e muito mais, certo? Então, está aqui os detalhes, emojis também e outras coisas aqui, ó. Beleza? Então, isso aqui é importante. Só ressaltar para você do que está de novo nessa atualização. Que, inclusive, o meu PC aqui já atualizou, certo? O meu PC aqui de fora, que eu estou gravando um vídeo para vocês, já fez essa atualização. Esse eu estou fazendo aqui agora juntamente com você. Já está baixando. Essa aqui é a atualização até grande. Inclusive, quando eu mostrei ela no canal duas semanas ou dez dias atrás, não estou lembrado? Ela tem quase um giga, cara. É sério. Tem muita coisa. E melhor do que essa atualização é, olha só, quem está aqui de novo? Sim, a nossa RTX 3060. Lacrado. Lacrado, no caso, né? Na caixa aqui. Beleza? Cara, são três. 3RTX 3060 para você, certo? E, além disso, esse notebook também, que é o notebook gamer, beleza? Tela Full HD, 144 Hz, teclado retroiluminar, tecnologia Mumimo de Wi-Fi, no caso, e NVMe. É um monstro, certo? O link da ação está no primeiro comentário fixado, beleza? Deixa eu ver se terminou aqui a atualização, ainda não. Terminou, é só você fazer, ou, no caso, reiniciar o computador. E, como eu disse, além desses recursos do File Explorer, que vai ter você compactar, descompactar arquivos, né? Esse menuzinho aqui está show de bola. Cara, está aqui, ó. Só você vir e utilizar diretamente todos os recursos, claro, para você ter esses comandos utilizados no seu PC Windows rapidamente. Isso aqui é sensacional, meu nobre. Cyro Digital. Então, atualizou, é só você reiniciar. Lembrando também que em nosso canal trouxemos com exclusividade a nova versão do Office 2024 Professional Plus, versão final. Já tem vídeo ensinando você instalar aqui no canal, meu nobre. É sério, você não viu? Procure esse vídeo em nosso canal. Então, esse submenu também aqui, cara, eu gostei muito, tá? Mas esse aqui é um tempo para um outro vídeo. Mas quando reiniciar o computador aqui, você vai ter funções, como você viu aí, onde você vai utilizar o menu aqui. Tipo assim, eu criei uma pastazinha aqui, beleza? Eu criei uma pastazinha aqui. Eu quero compactar ela. Eu vou ter essas opções aqui agora, entendeu? Poder fazer a compactação, tanto para Z quanto para TAR e utilizar a tecnologia de compactação bem interessante. Então, esse é um dos recursos que chegou nessa nova versão aqui que você vai ter acesso. Só lembrando que amanhã, como já está bem tarde, amanhã vai ter o nosso Telegram, que você deve entrar, beleza? Vai ter essa versão aqui, essa compilação, no caso, deixa eu ver bem aqui rapidamente qual é a build. Que eu não anotei aqui a build, mas é a build, deixa eu voltar aqui, 3810. No caso, é 3737. Essa build aqui, 3810, ela vai estar em formato de instalação limpa. No caso, o ISO que você conhece, o nosso grupo Telegram vai postar primeiro, tá? E também o nosso site que você já conhece. Eu preciso nem ensinar você, porque eu já mostrei várias e várias vezes. Nosso artigo nunca vai mudar, vai ser sempre o mesmo, tanto para o Windows 10 quanto para o Windows 11. Certo? Aí, procurar o último banner lá, última versão, tá? Então, não tem erro aí, não. Está na descrição, no primeiro comentário fixado. Então, não tem erro, beleza? Então, amanhã, a gente vai trazer para você essa atualização aqui em formato de ISO para você. Então, é isso. Esses recursos vão ser adicionados aí no PC Windows. E sempre deixe esse botãozinho aqui, abrita. Terminou, é só você reiniciar o seu PC. Então, no nosso próximo vídeo, meu nobre, Grupo Sairo Digital. Tchau. Tchau. Tchau.